Filhos de aço, esticados, malhas e maranhados E cabelos de ar de raios, e novelhos, elos e meios Fios inteiros, copos e nylon, e botejos, braços e malabares No meio dessas sinais, abro pelos giros todos os dias ligeiros Filhos e braços, e ponteiros, cartas embaralhadas Traquejos, arma parada, viu ali o lado da calçada Vindo a ser confeio, os risos quebrados, e vocês os margem da margem E as trincheiros, gordas e várzeas, levando o sol na vertigência Semáforos abertos para choques, dirigindo de amarela do sol Semáforos abertos para choques, dirigindo de amarela do sol Filhos de aço, esticados, malhas e maranhados E cabelos de ar de raios, e novelhos, elos e meios Fios inteiros, copos e nylon, e botejos, braços e malabares No meio dessas sinais, abro pelos giros todos os dias ligeiros Filhos e braços, e ponteiros, cartas embaralhadas Traquejos, arma parada, viu ali o lado da calçada Vindo a ser confeio, os risos quebrados, e vocês os margem da margem E as trincheiros, voltas e várzeas, levando o sol na vertigência E os ardexos, semáforos abertos para choques, dirigindo de amarela do sol Semáforos abertos para choques, dirigindo de amarela do sol Semáforos abertos para choques, dirigindo de amarela do sol Filhaços para choques, semáforos abertos para choques, dirigindo de amarela do sol Filhaços para choques